Bom dia pessoal, estamos começando nosso programa ao vivo com Henrique Cristo. E você que está nos assistindo pela primeira vez, avise seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos ricos ensinamentos aqui ministrados por Henrique Cristo. Sejam bem-vindos todos os descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a sociedade contemporânea. Questionem Henrique Cristo, sanem suas dúvidas e vivam melhor na Terra, mesmo em face a um mundo tão conturbado e sem esperanças. Todos os sábados às 11 horas da manhã, henricristo.tv, o canal da liberdade consciencial. Agora Henrique Cristo procederá com a dissertação e logo em seguida responderá às suas perguntas. No intuito de evitar as inoportunas e repetitivas perguntas, meu pai determinou que devo proceder, após invocá-lo concedendo a bênção, devo proceder com a dissertação antes de responder novas indalações. O pai, eterno, inefável, Deus, infolível, criador do universo, das cunanças do teu reino, do teu honro e do teu poder, do alto qual teus ares temíveis, tu lo descobre, intervém, abençoa os teus filhos com saúde, luz e justiça, que tua, de tua glória, vai de tudo sempre, meu pai. Agora, meus filhos, que ouvi-te falar de guerras, rumores de guerra, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei para anunciar no meu retorno. Eu sou o emissário do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obedendo ao meu pai, andar indumentado assim? Os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuam sendo o mesmo que crucificaram. Não é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote, e introduzir-lhe o bilhetinho, dizendo, acorda-te, ignorante, desperta-te, sou em Cristo, filho do homem. Somente o demônio, Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu rejuava dois mil anos, se és o filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é ululante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno de meu Pai, supremo Criador, único ser criado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do universo. Lembrai-vos que eu adverti, orai e vigiai que ninguém vos indane, porque muitos virão em meu nome. Mateus 24, versículo 5 e 24. E os novos em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em um nome antigo, obsoleto Jesus. Indararam, fizeram prodígios, e com o fruto da delituosa chantagem do dízimo, e venda de falsos agraventos, adquiriram emissoras de rádio e delizadas. E justo para me distinguir deles, meu Pai me reenviou um novo nome. Inri, Apocalipse 3, versículo 12. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I. Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspia no meu rosto, quando me humilhava, quando se cumpria nas Escrituras, Inri é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças, e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jogo dos falsos religiosos, dos guerrilhões, da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amam. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Segredo é em mim. Alguma coisa, o ato aparentemente fortoso é injustificável, o erro não está em mim. É sem a maldosa ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro, e vim sem livre arbítrio a este mundo, só para executar a vontade do ser supremo e perfeito que me rendeu. E quando os ajugar-me, estarei sendo julgado por ele. Meu Pai, Senhor de Deus, que em mim, benditos são os olhos que me veem, e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem, e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque eu só falo, que eu escuto do meu Pai, que em mim, que a paz seja com todos. Vamos à primeira pergunta, então, que é de Leandro Stanislaw, Rio de Janeiro. Inri, depois da hecatombe nuclear, as pessoas que morrerão, irão reencarnar, ou serão condenados eternamente? O processo natural da lei divina segue seu curso. mesmo depois da hecatombe nuclear. Só que vai demorar um pouco mais, demorarão um pouco mais para reencarnar, porque não haverão tantas matrizes, não haverão tantas pessoas para reproduzir. O que é bom para eles, para os que se encarnarem? Demora um pouco mais para vir aqui, arregaçar a manhã, né, meus filhos? Por isso que durante mil anos, no mínimo mil anos, haverá mais harmonia, mais paz aqui na Terra, porque os que vão vindo vão sendo adaptados, se coadunando com as leis que o meu Pai estabeleceu, e que eu estou aqui para expor na véspera da cartão nuclear. Valmir Klaumann, Aurora Santa Catarina. Mestre, de que maneira o maligno será acorrentado? Acorrentado? É. A corrente é sutil, meu filho. Será acorrentado invisivelmente. Ou seja, porque o que é o maligno? A quem te refere-se? É um corpo sutil, um espírito das trevas, que o demônio não é um macaco com rabo e chifre, como vos ensinaram, e sim uma energia, um corpo energético sutil. Então, acorrentado significa, simbolicamente significa, que ele não vai poder mais se mexer, porque ele não tem como se mexer, porque ele não tem corpo disponível, porque o demônio é um corpo sutil, então ele precisa de um corpo físico para atuar. Então, ele será acorrentado de uma forma abstrata, sutil. E só quando começaram a surgir prevaricadores, mil anos depois de cumprir-se essa profecia, que está há milênios explorada, de católicos não criados, o fim desse mundo caótico, é que ele vai começar a conseguir seduzir aqui, a curar um ao outro. Mas, está previsto, de acordo com o meu pai me explicou, e eu já, há mais de 30 anos, tenho dito, um período de paz, depois, de um fim desse mundo caótico. Tiago, Joinville, se todos possuem seus karmas, seu destino pré-estabelecido, isso significa que devemos simplesmente aceitar ao ver nossos irmãos sofrendo, passando fome, se prostituindo, ou devemos tentar interferir? Eu vou aproveitar o encerro dessa pergunta, confiar no Senhor, orar ao Senhor, e o Senhor interfere. Mas eu aproveito a encerro desta pergunta do Tiago de Joinville, para dizer a todos, que quem quiser fazer a pergunta, nunca faça a pergunta maior do que três linhas, que eu vou priorizar sempre, responder as perguntas que são sucintas, diretas. Essa pergunta dele era bem mais comprida, até abreviável. Não, essa aqui é outra. Ah, é outra? Ah, então tem uma outra, mais comprida. Ah, pode é. Então, na vida dele, desde já o Tiago, que as perguntas cumpridas resume, ele e todos os que me ouvem, porque senão, a minha discípula vai ter que ler assim, um cardápio ali, das ideias da pessoa, para depois fazer a pergunta. Então, eu queria ensinar meus filhos que me ouvem, e quem entende comunicação sabe o que eu estou falando. Fazer a pergunta sucinta, resumida. Aí, eu respondo na lá. Tenho toda a minha base. Luciano, Rio de Janeiro. Inri, a beleza física tem a ver com o karma ou é questão de sorte, genética apenas? Pergunta por que as pessoas bonitas conseguem as coisas com mais facilidade, trabalho, favores, amigos, etc. Tá. A pergunta seria só, tem a ver com o karma, né? Então, eu resumo, tem a ver sim com o karma. E desde a genética, desde a natureza genética de cada indivíduo, ele recebe o corpo que ele recebe, as conduções biofísicas, tudo de acordo com o crédito que ele tem para o karma. Inclusive, existe uma parábola que deve ser até procurada por quem quiser. Onde eu explico que a parábola do veículo... Da divina lei do karma. É, do veículo da divina lei do karma. É. É. Tá. Então, daí onde eu explico que não existe casualidade, não existe nada por acaso, uma pessoa nasce numa favela, outro nasce num palácio, mas tudo está previsto, tá? Tem a ver com a lei do karma, a lei da reencarnação. E na lei de Deus, a lei de Deus é tão perfeita que não há injustiça. Muitas vezes, não raro, quem nasce no palácio é mais infeliz do que quem nasceu na favela, dependendo do karma. Às vezes, o indivíduo pode nascer numa favela, num ambiente pobre, e onde ele vai aprender, 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 ele vai se tornar conselheiro, chefe, até daquele que nasceu no palácio. raramente isso acontece, mas acontece. Então, para ver que a justiça de Deus, ela atua avassaladoramente, sem medir, porque a justiça divina não está atrelada à idoneia, à posição social, não. Agora, o karma é uma coisa inevitável. O que tu plantar, agora, tu vai escolher lá na frente. E tem um mito popular que diz assim, o que aqui se faz, aqui se paga. E é verdade. Mas como assim? O lano de tal matou cem pessoas, ele levou só um tiro, morreu, quem vai pagar, na lei do talião, aquelas outras noventa e nove vidas? Ele volta, que sim, reencarna, depois, sem saber, quando ele está, às vezes, levando uma vida normal, uma vida bem situada, uma bola perdida, um tiro, um raio, cai na cabeça dele, ele sofre um acidente, paga uma vida. Porque todas as mortes violentas são resgates carmáticos. Então, não adianta fugir. Então, o melhor que tem é se quadrar com a lei, buscar compreender a lei, e daí tudo fica bem. Então, quanto à beleza, ah, outra coisa, detalhe, às vezes o karma do indivíduo não se iluda. impõe a ele riqueza ou beleza para ele pagar o pecado dele. Por exemplo, eu conheço o caso de pessoas belas, mulheres, mulheres muito belas, que sofreu, foi sequestrada, estuprar, até esquartejada por causa da beleza. Então, tem que se cuidar, porque se ver a beleza e não junto com ela a inteligência, pode ser fatal. Entende? Não vamos muito longe. Lá na década de 70, mas precisamente em 77, uma mulher muito linda aqui do Brasil, conhecida no Brasil inteiro, ela foi assassinada por causa da beleza. Angela Denise. Todo mundo conhece a história, na mídia, tudo. Ela foi assassinada pelo homem dela por causa da beleza. Tem que dizer que ela pesquisa. toca a estrela foi o assassino que já pagou a dívida, tudo em hora. Cassandra, Rio de Janeiro. Olá, Henry. Você comemora o Natal e o Ano Novo? De que forma? O que você diz sobre os excessos cometidos nesta época do ano? Bom, em primeiro lugar, eu não tenho nada a comemorar. Mas, se eu comemorasse, comemoraria o resplandecer da justiça divina, se eu pudesse comemorar. Mas, por enquanto, ela não resplandeceu totalmente. Então, agora, quanto ao Natal, é uma data inventada pelo Imperador Constantino, para paganizar o cristianismo. Então, o povo que se considera cristão, comemora essa data, dia 25 de dezembro, como se fosse a data do meu nascimento, Brilhão. mas não existe nenhum registro histórico do dia do meu nascimento, a 2001. Essa data foi estabelecida, imposta, pelo Imperador Constantino, que resolveu, isso quem quiser que vai estudar a história, mesmo não, me aparentará nos anais da história, podem encontrar lá no Irmã e o Respondor Comberto, está explicando tudo, como é que o Constantino resolveu, num gesto muito inteligente, de assambarcar o que sobrou da minha igreja antiga, que no primórdio se chamava Seita de Nazareno, para transformar no braço eclesiástico dele, para impor domínio sobre uma boa parte da terra, depois o sucessor dele, o Imperador Justiniano, obediente à concubina dele, a feira Imperatriz da Teodora, também deu mais uma espetada no que sobrou da minha doutrina e suprimeu a lei da reencarnação, dos ensinamentos que deixei. Mas isso tudo faz parte do passado, lá longínquo, quem me ouve agora, se quiser levar enquanto o que eu falo agora, vai tranquilamente viver em harmonia com o meu pai. Mas Natal, Ano Novo, eu não festejo nada, entendi. E eu ainda quero concluir a pergunta, respondendo a pergunta, que é uma data comercial, e hoje em dia, se não existe, se não comemorar essa data, tem muita gente que vai à valência. porque é uma data explicitamente de negócio. E é a data também que os ricos têm a ocasião de humilhar os pobres, porque os pobres não têm o que comprar, não têm o que dar e apresentar, e o rico exibe na televisão, olha aqui, carro novo, brinquedo novo, para as crianças, essas coisas. Mas tudo faz parte também da lei do karma, tudo faz parte da sociedade contemporânea, meus filhos, tem toda a minha paz, eu não tenho nada a comemorar, tem a minha paz. George, São Paulo, em uma entrevista, o apóstolo Valdomiro disse ser um apóstolo de Cristo, eu pergunto, você reconhece esse apóstolo ser um dos seus apóstolos? Ele é um apóstolo de Cristo, mas do Cristo, Cristo polocolórico, do Cristo que chantageia a dívida, do Cristo que manda ele chorar na televisão para inspirar a piedade e tomar o dívida dos pobres, dos famintos, dos miseráveis. Inclusive, eu fiquei sabendo esses dias que ele até disse que quem der trízimo, pode ganhar depois um salário, parece que se der seis centímetros, um salário para ele, daí ele ganha depois seis mil, uma coisa assim que me mostraram na mídia. Enfim, aí mais um charlota, mais um artista, que aliás, vem da escola do pedir mais cheiro, que não são tudo gato do mesmo saco. Quem quiser seguir, siga-o, quem quiser crer, creia, porque os meus filhos, os que têm parte com meu pai, os que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, não aceitam cabrestos, eles são rebeldes, eles não aceitam nenhum tipo de cabrestos, nem aceitam o status de evangelho, nem de farijé, nem de idoljé, não aceitam idolatrar, não aceitam ser, afinal de contas, os meus filhos amam a liberdade, a liberdade consciencial que lhes ensino, então conseguem mesmo nesses tempos conturbados, viver momentos felizes. Tenho minha pausa. Márcio Stock, Rio de Janeiro. Ingrid, poderia falar sobre o aquecimento global? Tá, vai lá. Sobre o aquecimento global, há quem acha que é uma farsa, o que acha? Bem, o aquecimento global, existe uma grande controvérsia em cima da lista, muito grande. Tem os cientistas que dizem que a natureza não pode ser ferida, não pode sofrer interferência regionalmente e atingir o mundo. Mas eu resumo, uma vez que eu não sou cientista e sim servo do meu senhor, resumo que até mesmo o aquecimento global, ou o seu doclésio, aquecimento como queira, como quiserem os cientistas, está previsto. Eu, simplesmente, eu sei que tem pessoas me ouvindo agora, que vão dizer, não, não pode fazer. Simplesmente eu digo que há dois mil anos e eu falei sobre isso agora, que dá conta de uma coisa assim, que quando eu voltasse o sinal do fim do mundo era tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, e é inevitável que 7 bilhões de pessoas na Terra, 7 bilhões de potes de água, que cada um, ser humano é um pote de água, que carrega 70% de água no corpo, é inevitável que 7 bilhões de pessoas na Terra, desordenadamente procriando, desordenadamente violando as leis naturais, é inevitável que altera, sim, o cosmos. Por mais que o Einstein venha dizer para mim que não, quem quer que venha dizer, mas altera, sim, quem viajou pelo mundo, quem andou de país em país, sabe as diferenças que existem em cada país. Não vem me dizer a alguém que quer exemplo, vamos citar um exemplo pequenino só. Lá no Japão houve um problema sério, recentemente, de vazamento nuclear. Então lá no Japão, só lá no Japão que está acontecendo isso, ninguém mais sofre, só lá, não. O Japão manda comida para cá. E alguém daqui também pode comer comida, nutriente, contaminada pela relatividade. mas assim como alguém pode comer uma comida que vem lá contaminada pela radioatividade, assim no cosmos todo, o mar também é afetado, sim, tudo. Mas tudo isso, dentro das vistas do meu Pai, Senhor Deus, que é o Supremo Criador, que assiste tudo e sabe, quando para nós aqui na Terra, um terremoto destrave a ansiedade, debata a ansiedade, para os olhos do Senhor, apenas a natureza está seguindo seu curso. Ela está movimentada. Vocês pensam que não terão que pagar as consequências de buscar petróleo lá no fundo do mar? Tudo isso, vai ter uma certa conta com a Mãe Natureza. Mas eu não vou falar isso agora porque não sou cientista, sou o servo do Senhor. Então, só queria deixar claro que, até hoje, é uma controvérsia esse assunto de acasimento global. E não existe consenso entre os cientistas. Enquanto que os cientistas não conseguem um consenso, eles são apenas cientistas. O dia que eles deixarem de conseguir um consenso, esse merecerão o status de sábios. Donald, boa vista. No futuro, quando houver uma nova sociedade, como ficará a conjuntura global? Ou seja, vai haver novos países com governantes teocráticos, assim como nos países islâmicos? Se sim, isso não seria um retrocesso? O verdadeiro governo teocrático não é um governo político que delimita fronteiras. O verdadeiro governo teocrático que vai ser imposto na terra é sutil, invisível. O reino de Deus não vai ser imposto com limites de fronteira. O reino de Deus, como eu já disse a dois mil anos, que está no meio de vós, ele vai ser dentro da cabeça de cada um. Cada um que assimilar a lei de Deus se tornará uma sucursal do reino de Deus e começar a gerar energias positivas que então o reino teocrático, verdadeiramente reino de Deus, não é um reino de coação, chantagem, ameaças, castigos, não. É um reino de interpretação da lei divina. É um magnético reino de luz, energia e paz. Este é o reino teocrático verdadeiro. Agora, o reino teocrático que oprime, que mata, que faz chantagem, que tem fronteira, é o reino humano. Que eles, os humanos, é que se dizem integrantes de um reino teocrático. Porque a teocracia só é possível assim, que daí envolve o poder de Deus com o ser humano que se coaduna com ele e daí é uma harmonia plena e a paz reina. Didier, Lisboa, por que queimam incenso nos centros espíritas? O incenso não é suposto servir para afastar espíritos? Isso não seria um contrassenso? O laico precisa de incenso, né? Centro espírita, né, meu filho? Então, o laico tem o maior número de espíritos de almas peinados. É lá no centro espírita que está lá um verdadeiro batalhão de espíritos atormentados que não conseguiram subir. Porque os espíritos que conseguem subir não vão ser de espírito. Então, é claro que eles devem usar o incenso para se defender porque até para eles poder respirar, né? Então, tem que ter um incensozinho lá para se equilibrar. E como bem diz o nome sempre espírita é o lugar onde os espíritos de todas as índoles se reúnem, né? E encontram lá no centro espírita cavalgaduras novas que vêm lá procuram o lugar e montam e vão para fora. Jorge, São Paulo. Que dia, mês e ano que Henri Cristo nasceu há 2012 anos atrás? É justamente o que eu acabei dizendo. Ninguém sabe, nem eu, porque não me preocupo também com isso, porque onde eu vivo o tempo não conta. No plano superior não tem calendário. Inclusive, onde eu vivo verdadeiramente aqui eu estou aqui, sabe? Mas onde eu vivo não faz nem um segundo que fui ficar onde eu vivo. Vamos ver se tu consegue compreender isto. No infinito, como vem diz o termo infinito, o tempo não conta. Nem o tempo tem infinito, no infinito, porque não existe. Vamos ver se dá para como, quem tiver olhos para ver, quem tiver ouvidos para ouvir, e quem tem cérebro para raciocinar, raciocinar. Ereto, e o Senhor inspira e mostra. O seguinte, cada minhas palavras. Hélio, Curitiba, os espíritos evoluídos podem influenciar as pessoas ou apenas os das trevas? Lógico que podem, se não terem nem razão de ser espírito evoluído. Os espíritos catexistas dizem que eles não voltam na Terra, voltam sim para ajudar, porque senão seria um desequilíbrio, uma injustiça na Terra, se só tivesse espírito das trevas, espíritos atormentados. Os espíritos de luz vêm sim para ajudar. Às vezes você pode estar num país estranho, num lugar a mercer de situações insuportáveis, aí vem o espírito de luz e diz, olha, vai para lá, tu não percebe, tu não vai ver ele, mas ele vem lá, te sopra, na tua cabeça a ideia de que mudar de local, o que podes e deves fazer, e depois tu não sabe como, daí tu achasse para onde deverias ir. Isso é dentro do plano sutil, do plano das energias, entende? Mas eles voltam sim à Terra e são necessários, mesmo quando voltam não reencarnar, sem o orfismo, eles são muito úteis para ajudar e para equilibrar a relação entre as pessoas, assim como às vezes você está em uma reunião de família onde mora um membro da família em Colômbio e fica bravo e se exalta e etc., aí todo mundo pensa até que foi louco, o espírito chegou ali, na estrela, mas pode vir um conciliador, um espírito de luz que chega e diz, não, isso não é bem assim, isso pode ser assim, assim, e ele traz a paz para o ambiente. Então, é necessário sim, a justiça divina faz parte da justiça divina que os espíritos de luz venham à Terra, os espíritos evoluídos. Leandro Stanislau, Rio de Janeiro. Ingrid, em algum momento na história da humanidade a população já alcançou os 7 bilhões como alcança hoje? Não consta, nem nas estatísticas, nem na história, nunca aconteceu e nunca mais vai acontecer. Nunca mais aqui na Terra haverá 7 bilhões de pessoas, porque o Senhor criou e deixará mecanismos da lei que facultará os sobreviventes da ecatômica nuclear a compreender a vantagem de não ficar procriando desordenadamente. A humanidade, os remanescentes, os sobreviventes, os eleitos, estarão conscientes de que a propriação desordenada gera o caos. Hoje em dia os valores estão todos invertidos. É, inclusive, o controle da natalidade, quem é que fica a favor? Quem é que é contra o controle da natalidade? Só as pessoas de má índole, de maus pensamentos, as pessoas malvadas que têm objetivos ocultos, que para mim não são ocultos, que é o interesse em lucrar com a miséria e desgatar dos outros, é quem são contra o controle da natalidade. São as pessoas de má índole. Isso também, nessa legião, nesse corteiro de pessoas de má índole, também estão os bobos, os ignorados, os que apostam que quanto mais o caos, o mundo melhor para eles. Agora, as pessoas de bom senso, as pessoas que raciocinam, elas têm o espírito no interior da caridade, elas não querem ver uma mulher grávida, uma menina de 12, de 10 anos grávida, sem solução, sem ter, sem lar, essas pessoas de bom senso, pessoas honestas, intelectualmente, elas não apostam nisso, elas apoiam a sociedade no sentido de que haja sim um rigoroso equilíbrio o controle da natalidade, é necessário. Aí, outra coisa, eles demonizaram o aborto, justamente, para que os governos, aqui, pelo menos na América Latina, porque na Europa, os governos católicos, cristãos, como a Espanha, Portugal, Itália, tenham aborto. Agora, aqui no Brasil, na América Latina, demonizaram essa palavra, essa palavra, inclusive, atacam o governo, fazem um monte de campanha contra, porque eles têm medo que as crianças pobres deixam de nascer, daí eles não podem mais pedir, eles morrem o nome delas para a elite. Então, essa é uma coisa que o senhor, meu pai, mostrou, inclusive, porque aborto, já que é uma palavra tão demonizada, então, eu também, que sou contra o aborto, mas sou a favor da interrupção da gravidez, da gestação, antes de completar três meses. Quando a pessoa, nos problemas, quando socialmente é impossível, porque é muito melhor você saber que foi interrompida uma gravidez antes de completar os três meses de gestação, do que saber, aliás, eu mantei colocar recentemente no Sideral uma estatística que veio dos Estados Unidos, o padecimento das mulheres que não conseguiram autorização para interromper a gravidez. Então, quero deixar isso bem claro, isso ainda vai vir à tona aqui na América Latina, no Brasil, isso ainda não vai poder ficar assim, porque são 200 mil mulheres por ano que são mortas, que às vezes são ceifadas, porque vão aplicar alguma agulha de crochê, ou sei lá o quê, para eliminar a interromper a gravidez. Isso aí, as autoridades constituídas, vai chegar um momento que elas vão ter que ver sim, rever sim, o prejuízo, inclusive econômico prestado para manter essa saga dessas bestas abatinadas que ficam sempre falando contra o controle da natalidade. O Senhor Deus, meu Pai, faz justiça na Terra e vai inspirar as autoridades e vai mostrar, vai tirar as vendas dos anos, vai mostrar as intenções destes que são contra o controle da natalidade. Tem. Pessoal, vamos para um breve intervalo, já voltamos. Voltamos, pessoal, com o nosso programa Ao Vivo com o Henrique Cristo e a próxima pergunta é de Donald de Boa Vista. Existe hierarquia no mundo espiritual? Uma vez que o mundo espiritual é o oriundo do cosmos e o cosmos é Deus. Deus e o cosmos são uma só coisa. Nós somos microcosmos e Ele, o Pai, é o macrocosmos. Então, a hierarquia é inevitável. falar em hierarquia no mundo espiritual para explicar simbologicamente até por que certas religiões usam, normalmente os índios, usam o Sol como Deus deles. É porque o Sol, ele pode simbolizar o significado da hierarquia. Que no Parque, na Via Láctea, nas galáxias, no Parque, no Instituto Planetário, o Sol seria o rei, o astro-reio. Então, assim como eles fazem simbologia em metáfora, assim como existe a Via Láctea, as galáxias, o Sol é o astro-reio, assim no plano espiritual, o grande espírito amassador que é onipresente é o grande espírito do Pai. Então, como eu estava falando, respondendo a pergunta dele, que é sobre se existir a Via Espiritual, então eu estou falando que é óbvio, o Supremo Criador, o Cosmos, o Interno, o Infinito, meu Pai, que é o vosso Pai, meu Deus, que é o vosso Deus, onipresente. Nós, cada um de nós, incluindo eu, e vós, e o meu bispo, só podemos nos mover, falar, andar, graças a essa presença dele em nosso corpo. Ele nos dá vida no sangue, que é o sangue que reside o espírito de Deus. E daí, então, a hierarquia é óbvia, só que o Senhor, o Criador Supremo, por ele ser o Criador Supremo, ele não fica mandando diretamente da ordem esse indigno, ele não passa a ir para ele, deixa cada um fazer o que sentir vontade, porque faz parte da evolução. As pessoas, às vezes, cometem erros, para depois, na queda, quando se levanta, aprender a sobrepujar os erros e evoluir. Ele está assistindo tudo, porque ele é onipresente. Ele manda o filho dele aqui de vez em quando, o servo dele, para explicar a lei, para mostrar como é que funciona o mecanismo da lei. Então, quem quiser errar menos, peca menos. Mas, daí surge de novo aquela pergunta clássica, e o que é pecar? De novo, tudo que fizeres que faz mal a ti ou a outra nem é pecado, que não faz mal para ti nem para os outros, não é pecado. Então, tu mesmo és teu juiz, tu mesmo tens um juiz de plantão dentro da tua cabeça, tu podes ter a inspiração de Deus. e se tu cometes um pecado sem saber que é pecado, aí depois, só mais tarde que tu descobres na tua carne que cometeste pecado, quando estás descobrindo na tua carne através da enfermidade, tu já estás pagando o teu pecado. Olha como é perfeito a lei. Então, é isso mesmo. Tenha minha paz. Guilherme Henrique São Paulo A Bíblia diz que quem pede recebe, mas segundo o Senhor a lei do karma é inevitável. Então, para que pedir? Para receber, meu filho. Se tu estás precisando, tu pede, por exemplo, misericórdia, aí ele te inspira e te dá uma saída para tu receber a proteção, a bênção. A vida é assim. O karma existe. agora, justamente por isto que ele mandou eu falar a dois anos, peça e se voltará, busque e encontrareis, bata e abrisê-la, abrir-se-á, porque todo aquele que pede e recebe, que busca e encontra, e que bate e abrir-se-á. Então, eu quis dizer com isto, naquela época, por ordem dele, que você está precisando, você está no sufoco. digamos que você fez, preste bem atenção, mas não estou perguntando ainda, mas você cometeu um erro grave. E daí, eu vou falar uma coisa simples, para facilitar a compreensão de todos. Você está indo para uma cidade, fazendo um aviário, digamos assim, preste bem atenção. Você está fazendo um aviário, digamos que você está indo daqui de Brasília para o Rio de Janeiro. Você traça um plano, um mapa, passando de conta, o GPS, hoje em dia, mais modernamente. E daí, depois, quando tu vê, tu estás fora da rota. Alguma coisa aconteceu, ou tu não marcaste bem, não te contunasse bem com a rota que era para tu seguir. E até isso, quando acontece, é para tu escapar de um acidente que tinha naquela rota. mas daí, tu pegas e pegas para o Pai, se não tiveres outro mês e o teu GPS está bifado, não fazia como aquele padre voador que pediu que algum terráculo regulasse o GPS dele. Não sei se sabe de quem eu estou falando. Então, daí, você pega para o Senhor, humildemente, para o teu carro, ó Pai Santo, me ilumina, me protege. Daí, faz a oraçãozinha, aí, te mostra para o nome, então, tu estava errado, tu tinha cometido um erro, às vezes, desatenção, né? Daí, tu pede para ele, ele te guia. Aconteceu uma coisa muito estranha comigo, aliás, muitas coisas estranhas aconteceram na minha vida, mas uma particular, mesmo que me chamou a atenção, ela me lembrou agora, para ver por que tem perigo. Tem muitas, mas vou lembrar dessa agora. eu estava vindo do sul, de Curitiba, para cá, para Brasília, e num trajeto, um motorhome, escane, velho, reformado, mas velho, e num certa altura do trajeto, bem longe da cidade, de qualquer cidade, ele pifou, pifou, o peito não sai madrugar, pifou, não lembro, eu lembro do que que era? Entrou ar na bomba ejetora. É, entrou ar na bomba ejetora. Você fazia com o motorista, silva o motorista. Daí, então, daquele lugar onde a gente estava, era um domingo, no final de semana, e, era um transtorno, a gente tinha que ficar pensando até em, fazer comigo, com o motorhomem, não a casa, Então, como é fazer? Então, eu pedi ao pai, eu pedi ao pai, uma solução, pedi. Coisa mais estranha que podia acontecer, sem que eu estava longe da cidade. Quando eu acabei, pedi ao pai, passando um pouco de tempo, para um carro drosto, lavar no dor, e o motorista desse carro, uma caminhoneta, perguntou, posso ajudar? Daí, meu discípulo motorista, porque, aí explicou o que aconteceu, e depois, então, eu vou arrumar. Tinha uma caixa de ferramenta, que ele era profissional, de mecânica diesel, pego a caixa de ferramenta, fui lá, arrumou, e eu disse assim, claro, regiamento opagão. Eu disse assim, olha, vou acompanhar meu celular aqui, dos próximos 50, que não estou indo nessa direção X, se surgiu, pelo menos, me chamo, que eu venho atendendo. Então, aí, se eu não pedisse ao meu pai, eu tenho certeza, que esse indivíduo, esse mecânico, não ia chegar ali, naquele lugar, naquela hora, eu tenho certeza. Certo. Uma outra vez, aqui perto de Brasília, estava com o motorhome, já que estão falando, sobre isso, não impedir, aí eu vou fechar de uma vez. e aconteceu que estava chovendo muito, né, e o veículo que nós estávamos trafegando, o motorista quase subiu em cima do, no freio, ele não freava, porque a chuva de maio, não parou. Eu sei dizer que, pegou a traseira de um veículo, que pegou a do outro, aí eu fui lá, me asvelhei, de ano do Senhor, lá no Sacrário, onde eu dormia, e agora eu, enfim, lá orei ao Senhor, pedi a ele, que desse uma solução, crer quem quiser, aí é que vai, isso não é milagre, milagre é uma palavra muito usada, muito bendita, eu, poucos minutos depois, encosto a uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, já deu ordem para retirar o veículo da estrada, já deu ordem para retirar os outros carros também, tinha um fariseu, um fariseu lá que latia, que brigava, que xingava, ela, ele calabou com a autoridade, e fez um lado para nós, nos liberou, e avisou, e no porrado, lá na frente, o outro policial, que nós estávamos liberado, que tinha um pequeno avalido, para o choque, seria armado, e o companheiro de seguro, pagou os outros veículos, e, porque, tecnicamente, quem bate atrás, sempre perde a razão, mas, ela compreendeu a autoridade, que ali, ela disse, que a culpa era do asfalto e da chuva, pronto, agora, quem quiser entender, entenda, quem sou eu para dizer, depois que a minha joelha, grande senhor pediu uma solução, que a pessoa, a autoridade inspirada, deu essa solução, entende, então, assim, eu vou dar um exemplo, que claro, por que tem que pedir, ainda quero concluir, essa pergunta, que essa pergunta, é muito oportuna, mais uma coisa, que ela fala, de pedir, daí, assim, a pergunta, também pode trazer, no bojo, outra questão, mas, se Deus sabe tudo, para que pedir, repete a pergunta, a Bíblia diz, que quem pede, recebe, mas, segundo o Senhor, a lei do karma, é inevitável, então, para que pedir? Justamente, até, está no bojo da lei, o pedido, conforme ensinei, porque, a lei do karma, está em vigor, e que, se tem uma coisa errada, se não, está pedindo, se não, não diria, não peça, se vos dará, mas, quero concluir, explicando, para aqueles, que dizem assim, mas, então, se Deus sabe tudo, então, para que pedir, para que orar, se Deus sabe tudo, olha, olha, se Ele sabe tudo, para que invocar Ele, para que pedir, se Ele sabe o que eu preciso, é verdade, e o mesmo, disse a do engano, sem contradizendo, que Deus sabe tudo, o que precisamos, eu disse a do engano, diz assim, olha, os livros do campo, que não testem, nem enfiam, e nem os salamões, todos os ovos, em sua vida, se vestir igual a Ele, em toda a sua, magra, glória, mas, o pedir, o pedir, é que, vai significar, você vai compreender de novo, o porquê tem que pedir, façamos de conta, que você vai fazer uma viagem, aqui de novo, uma viagem, para outra cidade, digamos que vá para o Rio de Janeiro, já falei em Janeiro, agora, não gostaria, em Belém, no Baralhado, em Belém, me aguardo, então, aí, você vai fazer uma viagem, então, Deus sabe, que você vai fazer aquela viagem, Ele é, olha, por exemplo, tu sabes, Ele sabe, né, então, lá em Belém, no Pará, onde tu vai fazer uma viagem, precisa, que alguém te dê um apoio lá, então, a pessoa sabe, tu telefona para pessoas, tu entra aí, ela sabe do barco, mas, daí, quando tu chegar lá, tu não informar ela, que chegaste, como é que tu quer, ela vai te localizar, que vai saber onde tu estás, aí, tu tem que falar para ela, no caso do terráque, né, que chegaste, que estás lá, mas, no caso de Deus, que sabe tudo, que vê tudo, como eu tenho muitos pedidos, muita gente pedindo, pedindo, então, tu tens que pedir, com mais veemência ainda, com mais convicção, e daí, aquele que pede, com mais fervor, mais veemência, e que precisa mais, de acordo com a justiça divina, é o que vai receber, então, pedir é importante, sim, porque todo mundo está pedindo, até quando a pessoa, mesmo que está, numa hora de sufoco, o ateu, o ateu no sufoco, meu Deus, pode ter certeza, eu que vos falo, fui ateu, e sei que isso é assim, na hora do sufoco, meu Deus, foi na cabeça dele, quem quiser entender, entenda, no reino de Deus, não existe paradoxo, quero deixar bem claro, parece paradoxo, que em Adoes Milandres, não necessitais pensar, no que fazer, olhar os livros do campo, que não testem, não fiam, e nem Salomão, em toda a sua glória, se visse igual a um deles, aí outra hora, eu digo, peça, se botará, parece paradoxo, mas não é, você tem que olhar, o livro do campo, e ver que a beleza dele, foi Deus que deu, e que ele não precisa, de tecer, nem enfiar, como eu disse, mas quando tu, precisar de alguma coisa, então, tu deves pedir sim, porque tu, afinal, quando deves olhar, o livro do campo, mas tu não és, o livro do campo, então, tu precisa, é, o livro do campo, não precisa, mas tu não és, então, tu precisa se pedir, ó Pai, tenham toda a minha paz, Luciano, Rio de Janeiro, Ingrid, já vi a explicação, dos símbolos, do seu trono, mas gostaria de saber, se não houvesse símbolo nenhum, faria alguma diferença? Há dois mil anos, parece que não havia símbolos nenhum, e a fé das pessoas, funcionava do mesmo jeito, não é? Bem, eu se dependesse de mim, eu nem estaria sentado aqui, já que ele fez essa pergunta, né, se dependesse de mim, eu estaria sentado, numa cadeira desta, em qualquer lugar, mas o meu pai disse, tem todo um conjunto de coisas, agora, essa é a pergunta que você requer, uma explicação mais detalhada, quando eu estava lá em Belém do Pará, por ocasião do Ovo Libertário, que agora comemora, são 30 anos depois, eles jogaram a cadeira, para me derrubar no altar, dá para ver a cadeira, e dá para filmar ela aí, Dá? Essa cadeira que jogaram, para me derrubar no altar, meu pai disse, transforme-a em trono, eu peguei, ela ficou leve, como uma pena, eu peguei, e sentei nela, você mostrou, não é? Ou não dá para ver? sem cadeira ali, não é, não tem aí na internet, não tem uma página do livro, uma foto, vamos usar a cadeira, porque isso aí tem mostrado a obra, então vê na internet, quem quiser ver, essa cadeira está lá na internet, é exposta para quem quiser ver, que eu sentei na cadeira, que jogaram no altar, para me abortar, a minha revolução, e aí o meu pai disse, transforme-me em trono, aí depois me mostrou, que está previsto, no apocalipse, que o trono dele, que era branco, e que eu ia sentar no trono dele, depois quando eu venho aqui no altar, peço ao pai primeiro, como uma permissão para chegar aqui, e daí ele mandou fazer esse trono, ele que deu instruções detalhadas, como teria que ser o trono, inclusive a princípio, o artesão tinha feito senso aqui, por mim, não ia ser uma cadeira, eu tenho vários lá na minha sala, é uma cadeira que eu me sinto mais confortável, do que aqui, é, mas só quem viu a minha cadeira, lá na sala, eu posso até me deitar, mas ele disse, que tem o simbolismo, eu não sou o rei, meu pai disse, ele é o rei dos reis, e eu sou o regente do reino dele, ele também é o rabino, o mestre, que ensina as leis dele, rei é ele, mas ele disse, que eu devo sentar no trono dele, pois que é o altar do santíssimo, mas tem nada, que eu tenho que mostrar, eu vou mostrar agora, eu vou pensar de novo, bom, então daí, como ele perguntou, e daí o senhor determinou, que colocasse o triângulo, simbolizando a Santíssima Trindade, o olho, simbolizando o olho da Santíssima Trindade, que ele disse que, duramente, uma tesão ainda vai, iluminar o olho, para melhor ser visto, identificado e compreendido, a cruz, pequena cruz, mostrando que aqui, simboliza, o caminho, para eu chegar até aqui, a estrela, que não está bem adequada, porque o artesano não sabia, bem o ministério, mas fez a estrela, que corresponde a ser Davi, porque eu, ninguém é obrigado a crer, sou o primogênio de Deus, Adão, que reina também, como Noé, Abraão, Moisés, Davi, etc., porque Jesus é a barboinha, então não vou botar tudo isso aqui, eu, ah, aqui o pão, a espiga de trigo, aqui o vinho, a vindinha, todo um sino, as quatro fases da lua, tudo o senhor inspirou a fazer, e aí, eu apenas assumi, aqui ele mandou colocar, Agnus Dei, e Léo e Udai, que é para nascer a pergunta, por que Agnus Dei e Léo e Udai, como está no Apocalipse, por quê? como é que pode que o leão de Judá, e o Agnus Dei, que é cordeiro de Deus, é a mesma, é a mesma pessoa, aí meu pai mandou, que eu explicasse, que na minha cabeça, se cumpre, como também, agora não está aqui o centro, mas ele também tem, o leão, ele tem que estar sendo aqui, não tem sal, o leão e o cordeiro, como tem ali na entrada da casa do senhor, desenhado ali, artesanalmente, para que os seres humanos, compreendam, por que está estruturado, que eu era o cordeiro de Deus, e o leão de Judá, cordeiro de Deus, por exemplo, agora estou falando de um cordeiro, estou explicando, estou falando de perguntas, mas, macio, agora, se necessário for, o leão expulsa o cordeiro, o cordeiro some, e aparece o leão, que é o que aconteceu, quando o Chico de Deus, vem de um templo, em Jerusalém, diziam que Cristo, era só um manzinho, mas o leão de Judá, pegou o Chico de, porque estão negociando, na porta do templo, e eu disse, que a casa do pai, é a casa de ladrões, e também, quando eu disse, geração de víboras, quanto tempo, tenho ainda que estar entre vós, aí era, olhamos, que estava, defendendo o cordeiro, essa é uma história profunda, mas tem na internet, uma circular, intitulada, leão e cordeiro, quando eu pudei ler, atentamente, compreender o significado, de toda essa simbologia, eu, em Cristo, não sou abstrato, não sou símbolo, não sou adepto, de simbologia, mas eu pereço, meu pai, que ele disse, que como não dá, para impor, um enorme, leque, de informações, por escrita, que já está, minha padre, já tem mais de 300 perguntas, bonitas, que é necessário, que tenha essa simbologia, aqui, o altar, aí outra coisa, tudo legítimo, eu jamais me sentaria aqui, jamais mandaria, ah, outra coisa, não paguei um centavo, não paguei um centavo, não paguei um centavo, que Deus, que o Senhor Deus, meu pai, abençoe o Fernando Jung, bendita alma, um alemão, corajoso, cisudo, que providenciou a mateira, para fazer o trono, da casa do Senhor, e também abençoe o artesão, que fez, sem saber o significado, que tenha a paz, para ele também, então, mas deixei isso tudo claro, que eu não escolhi, por minha parte, quer ver, eu vou aproveitar, um encerro desta pergunta, peraí, e eu vou sentar aí, para mostrar a diferença, pronto, depois pode sair, o perguntador vê a diferença, tá, estou aqui, vou sentar aqui, ó, pronto, nada muda em mim, se eu sentar nessa cadeira, tudo muito bem, tranquilo, entende, até posso virar do lado, assim, ó, e ali eu tenho que ficar estático, né, então, não tem, respondendo ainda, a pergunta dele, todo segredo está, em obedecer, a ordem do meu pai, entende, e outra coisa, eu, a minha legitimidade, está respaldada aqui, meu pai ordenou, que eu subisse no altar, para praticar o ato libertário, era uma revolução, tinha 10 mil pessoas, primeiro estava aqui, na praça dos leões, até estou em cima do leão, falando ao povo, mandou que interrompesse o sermão, pode ver se mostra isso aqui, e depois, falasse ao povo, fosse em procissão até, a catedral, na catedral, partiquei o ato que ele mandou, para mostrar para a humanidade, que eu sou de carne e osso, e não um boneco, entende, e aí, depois está aqui, agora, nesse enterinho, já deve ter dado tempo, para alguém mostrar a cadeira, em cima do altar, eu pedi, não deu o tentado de pegar um livro, não está, não deu o link, já mostrou o nome do altar, então, para ver, não fui eu por o que a cadeira, foi o sacerdote da igreja que julgou ela, e eu pude aproveitá-la, então, concluída a explicação, comigo tudo é de improviso, não tenho, eu não tenho, não tenho esse negócio de, obedecer, vozes humanas, eu obedeço o Senhor, sou o Senhor, não quero viver aqui na terra, um segundo, se não sobra cumprir a vontade do meu Pai, só, por isso, que eu, sou diferente, sou como sou, porque eu não tenho, a vontade própria, não tenho, não quero ter, desde criança, quem estudar minha história inteira, vai ver que desde criança, eu não tive vontade própria, Deus programou dentro da lei do Carmo, que acabamos de falar, a minha infância, minha adolescência, ora, se eu tivesse vontade própria, quando criança, eu teria que ter ficado na escola estudando, como os que estudaram, lógico, eu via, depois que eu fui alfabetizar, lá no Adolfo Konder, no colégio estadual, Adolfo Konder, escola pública, que eu fiz o terceiro ano, sem o terceiro ano, eu tivesse que continuar, mas a voz imperiosa, me determinou, que eu fosse ajudar, a arrecadar, a trabalhar, para pagar o anudel, essas coisas todas, querido, por isso, que eu compreendo todas as coisas, meu pai disse, que eu tinha que estudar sociologia, depois, quando me tornei adulto, ele disse, que eu tinha que estudar sociologia, desde baixo, que eu não podia estudar sociologia, só, em livro, como muitos estudam, que eu tinha que viver, empíricamente, os problemas sociais, contemporâneos, e eu vivi, foi mascafe, foi verdureiro, padeiro, impintor, imagina, quando eu estava de padeiro, fiquei três meses, fui obrigado a parar, porque disseram, que estava ficando muito pálido, que eu trabalhava a noite inteira, e amanhã ainda ia entrar, então eu não poderia continuar, mas tinha que passar por isso, para entender, como é que se faz o pão, como é que se amassa o pão, como é que se, enfim, como é que se bota o pão no forno, uma gilete, cortar o pão assim, não pode ser um padeiro, mas ele sabe, pega a gilete, assim vai cortar, mas cada pão, para fazer aquele, aquele frisma, né, bem, agora eu vou pedir ao pai, vou lembrar de novo, que é também a ordem dele, que eu devo sempre lembrar, os que me ouvem, que na luz que vem do meu pai, eu sempre, continuo amando, sem exceção, todas as criaturas, que se movem sobre a terra, obviamente, coerente com a eterna, e divina lei da igualdade, que consiste, tão somente, em distribuir-se desigualmente, a desiguais, na medida, em que se desigual, então, isso é uma coisa que, porque, ah, mas como é que pode, ele ama todos os criaturas, que se movem sobre a terra, então, ele ama também, os insetos, nas aranhas, claro, só que não quero que ela venha, na minha cama, no meu ambiente, né, então, elas ficam lá na natureza, perfeitamente, então, assim também, os que não vibram na minha onda, na minha harmonia, na minha paz, ficam ligeiramente longe de mim, porque assim, determinou o cosmos, o meu pai, o Supremo Criador, a lei de Deus, é eterna, agora, para todos os que me ouvem, os que estão chegando agora, e os que já estão habituados, os beneméritos, os integrantes da confraída, os beneméritos, enfim, para todos, vou pedir ao pai, sem exceção, uma bênção, e aqueles que, deveras, precisam, e atuarem a bênção, sentiram no corpo, o começo, de uma nova vida. O pai, eterno, e netoável, Deus impalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono, do teu poder, do alto, no qual, os teus olhos temíveis, tudo descobrem, tudo veem, abençoe teus filhos, como saúde, luz e justiça, que tua, e toda glória, para todos, sempre, o meu pai, que eu passe, de conto, os meus filhos, lembrei de uma coisa, só antes de me despedir, já estava despedindo, para quem me fez a pergunta, que há dois mil anos, me tem a trono, etc, etc, foi justamente há dois mil anos, que os meus inimigos, me coroaram, me legitimaram, como o rei dos reis, meu pai disse, o rei dos reis é ele, ele que é o rei dos reis, mas que eu, adquiri, dois inimigos, que se ajoelhavam, e diz assim, salve o rei dos reis, rei dos judeus, eles legitimaram, o trono, a coroa, e tudo, quem dizer, veja lá na Bíblia, como é que Deus, ironiza, com aqueles que, ousam, enfrentar as ordens celestiais, assim como também, mandou, e previu, mandou, colocar no Evangelho, que eu vi, com um nome novo, com o Carífus 3, versículo 12, para eu usar o nome, que eu paguei, com o meu sangue, na cruz, I, N, R, I, 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 então por isso que ele dizia, outra coisa a mais, C, ainda para concluir, se não fosse legítimo, se não fosse ordem dele, quando eu fui expulso, da Inglaterra, que ele determinou, que eu ensinasse meu passaporte, e assumisse de veras, a minha condição de apátrida, que depois eu me daria um passaporte, com o meu nome escrito, se não fosse legítimo, eu não teria obtido, eu não teria inspirado, os desembargadores, do Igreja Tribunal de Justiça, para determinar, como é determinar, que o meu nome é Inglaterra, enquanto que vejo políticos, ricos, gente fugir da justiça, eu sem graça um centavo, obtivo reconhecimento, das autoridades constituídas, das autoridades judiciais, que Deus os abençoe para sempre, depois de sobrepujar, um processo de posse, da Deolóquia, que se arrastou, 15 anos da Justiça Federal, ele decretou, seu pai, que o meu nome é Inglaterra, no passaporte, em todos os meus documentos, tenham todos a minha paz, quem quiser conhecer, minha história completa, veja em Inglaterra, ou por agora, também, tenham minha paz. Excelente semana para vocês, e até sábado que vem. Inglaterra